Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, deputado Deodalto, deputada Marta, Val, ponta de esquerda, Fábio Silva, enfermeira Rejane, Carlos Macedo, Samuel Malafaia, deputado Bebeto, deputado Luiz Paulo, deputado Marcelo Dino, Passa-se a ordem do dia. A presidência queria fazer já o compromisso em relação aos vetos, mas vamos passar a ordem e depois a gente fala em relação ao procedimento. dos vetos, como no dia de ontem. Anuncio. Sessão ordinária do dia 24 de novembro de 21, redação final, projeto de lei 5051 de 21, de autoria da deputada Renata Souza, que declara patrimônio histórico e cultural e material do Estado do Rio de Janeiro à roda de capoeira da Penha. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar 54 de 21, de autoria dos deputados André Siciliano e Luiz Paulo. Esse projeto, combinado com o secretário Nelson, vamos retirá-lo de pauta. Em regime de urgência, em discussão única, seu projeto foi autógrafo. Projeto de lei 4959 de 2021, de autoria do deputado Chico Machado. Pergunto ao deputado Samuel Malafaia, que está ao telefone com o deputado Chico. algum acordo pela retirada do PL? Ok. Vamos retirar para fazer audiência pública, é isso? Então, com... com a autonomia do autor, está retirado o PL 4959 de 2021, deputado Chico Machado. Em tramitação ordinária, ordinária, em discussão única, projeto de resolução 767-21, de autoria da deputada Marta Rocha, que concede o título de bem-emérito à delegada de polícia Flávia Monteiro de Barros. Parecida, comissão de novas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado José Ezevegue Reis. Em discussão. Vamos ver no que queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Bebetão. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Valdeque. Nosso amigo Jânio Mendes. Renata. Projeto de resolução 768-21. Não, só um pela ordem para eu declarar a vota no final. Obrigada. De autoria do deputado Carlos Mink, concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao ilustríssimo senhor Almir França, parecida comissão de novas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação, com abstenção do deputado Samuel e do novo. Projeto de resolução 769-21, de autoria do deputado Carlos Macedo, concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao grão-mestre de Taekwondo, Rui J. Lee. É isso mesmo, Carlos Macedo? Rui J. Lee. Parecida comissão de novas internas e proposições externas, favorável ao relator deputado Sérgio Fernandes. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação, com voto pela abstenção do novo. Requerimento número 23321, de autoria do deputado Elio Omar Coelho, que requer a sessão do plenário para a realização de sessão solene de entrega do prêmio Elionei de Estudat. Parecida à mesa, diretora favorável ao relator deputado Deodalto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Incluídos na ordem do dia, de acordo para o primeiro do artigo 47 do regimento interno, da imitação adinada em primeira discussão, projeto de lei 20615, de autoria do deputado Bruno Dauari, que dispõe sobre a isonomia entre as universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, o ERG, o ENF e o ESO, dependendo de parecidas das comissões de Constituição, Justiça, de Educação, de Ciência e Tecnologia, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Permite parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Parecer pela constitucionalidade com emenda, presidente. Senhor presidente, posso conhecer a emenda? Sempre. Senhor presidente, com toda a licença do deputado Márcio Pacheco, o projeto do deputado Dauari, sub-líder da base do governo, sub-líder, não é vice-líder, sub-líder da base do governo, pretende dar isonomia entre as, não é só essas três universidades, a UERJ, a UENF e a UESO. Deputado Márcio Pacheco, dá pela constitucionalidade com emenda, com a seguinte redação, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a vedar a realização de pagamento diferenciado aos servidores técnicos administrativos, professores... É vedar, está certo. e fica autorizado a isonomia para o quadro docente, pesquisadores, bolsinho das três instituições. O parecer, senhor presidente, desculpe, ele está correto, porque ele disse que está autorizado a vedar. Está autorizado a vedar. Mas eu queria chamar a atenção, porque se fosse ao contrário, esta casa recebeu o projeto de lei de fazer com que a UESO, que nós vamos votar contrário, seja um campus da UERJ e exatamente procede à isonomia. Então, esse projeto só pode receber da base do governo o voto fazorável e também o parecer pela constitucionalidade. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafine. Deputado Flávio Serafine. Deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Uma saudação especial para a Fabiane, com essa criança linda de viver. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Valdéia Carneiro. Senhor presidente, eu apresentei emendas, mas no mérito, a comissão emite parecer favorável. pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Flávio Serafine. Deputado Eliomar Coelho. Deputada Renata Souza. Deputada Renata Souza. Voto favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Canella. Deputado Márcio Pacheco. O parecer é favorável, presidente. Os pareceres emitidos em discussão. Eu queria discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado André Siliano. Senhoras e senhores, deputados e deputadas que nos assistem de forma remota e presencial. Senhora intérprete da linguagem de Libra, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. senhores, senhoras e senhores. Deputado Dauaire, apresenta um justo e correto projeto de lei que dá isonomia ampla, geral e irrestrita, isto é, em todos os níveis, para o corpo docente, funcionários, entre as nossas três universidades, a UERJ, a UEMF e a UESO. O projeto recebeu parecer pela constitucionalidade com emendas, no mérito, recebeu de todas as comissões parecer favorável e vai sair de pauta porque recebeu emendas e pedir para discutir a matéria deputado Samuel Malafaia. Ora, se um parlamentar de forma justa e correta recebe e que é da base do governo faz um projeto de lei pregando a isonomia e essa casa apoia como deve apoiar é justo e correto na contramão o governo encaminha para essa casa um projeto de lei que acaba com a UESO pode usar o nome que quiser mas acaba com a UESO e transforma a UESO num campus da UERJ. Não se acaba não se extermina não se funde ou qualquer outro adjetivo qualificativo uma universidade argumentando que um campus é melhor porque terá isonomia. Se o governador assim desejasse já tinha comprado sede para a UESO na zona oeste porque tem tanto em Campo Grande quanto em Santa Cruz prédios que já foram instalações de universidade de faculdade à disposição Marci Bastos poderia já ter feito a isonomia no campo salarial poderia dotar a UESO com as bolsas de estudos devidas mas não o faz e agora tenta aos poucos que tem aqui no parlamento que se insurge com o conceito de acabar com uma universidade que o bom é que a UESO seja um campus da UERJ. Aí eu pergunto àqueles que defendem essa posição quando fizer o vestibular se o deputado Samuel Malafaia o senhor que é racional e engenheiro como eu não quer dizer que os outros não sejam mas nós somos mais cartesianos eu pergunto o vestibular vai ser para a UERJ ou vai ser para o ESO vovó viu a uva o vestibular vai ser para a UERJ será deputada Lucinha na sua esteira de debate que a juventude moradora da UESO vai conseguir estudar lá no campus de Campo Grande competindo com outras juventudes das diversas regiões da nossa cidade do nosso estado não sei não sei possivelmente não uma parte deputada só me diz os jovens que fazem estudo no colégio de Santo Inácio São Bento São Agostinho são escolas que tem uma meritopocação de qualidade então eles passam para a UERJ passam para a UFRJ agora os jovens da Zona Oeste que estudam em colégio público que por muita vez nem professores de matemática tem no terceiro ano segundo grau eles não vão ter condição nunca de entrar para uma universidade pública eu já estou até vendo uma década à frente deputada Lucinha os estudantes em grande maioria da Zona Sul vão fazer o seguinte por que que este curso eu tenho que sair daqui e ir para Campo Grande se posso fazer aqui no Maracanã que é muito mais perto e com isso o campus da UESO o campus da Zona Oeste vai para o espaço no tempo então eu estou querendo debater esse projeto porque esse é que está correto três universidades três tratamentos iguais isonomia ampla geral e restrita então eu tenho que chamar a atenção para ver o que é a contradição de um caminho justo em relação a um caminho tortuoso que pode ser bom para a parte agora mas é ruim para a população principalmente os jovens da Zona Oeste no futuro viu Dallari estou falando exatamente discutindo o seu projeto da justeza e correção do seu projeto da isonomia das três universidades e não da extinção da UESO e incorporá-la como o campus da UESO muito obrigado continua em discussão o PL 2615 não havendo o que queira discutir encerrada a discussão o presidente de proposta recebeu quatro emendas e retorna às comissões projeto de lei 4596 de 21 de autoreio deputado valdeia carneiro que cria o programa de melhorias habitacionais e sanitárias em assentamentos precários em habitações de interesse social do estado do rio de janeiro pendendo de pareceres das comissões de concessão e justiça de política urbana habitação e assuntos fundiários saneamento ambiental de defesa de direitos humanos e de cidadania e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir e pareceres pela comissão de concessão e justiça deputado marcio pacheco deputado marcio pacheco deputado luiz paulo 4596 valdeque melhorias sanitárias que o programa parecer pela constitucionalidade com emenda senhor presidente é do valdeque estou liberado então 4596 com excelência eu chamei o vassal três vezes eu fui tomar água presidente eu sei mas aí eu chamei o deputado luiz paulo então eu retiro o que eu disse não de jeito nenhum não o deputado luiz paulo é o decano vale o parecer está acima do presidente vale o parecer do presidente deputado noel de carvalho deputado noel favorável favorável presidente obrigado pela comissão de saneamento ambiental deputada lucinha ele pulou a minha comissão deputada lucinha deputado gustavo schmidt deputado gustavo schmidt deputado valdeque carneiro comissão de habitação presidente foi deputado eu chamei eu chamei o noel noel deu pela sua comissão vossa excelência não estava no ouvido mas não tem problema não tem problema deputado noel eu já estive aqui e dei voto favorável eu sei eu sei ok pela comissão de saneamento presidência designa deputada zeidan pela comissão de saneamento ambiental a sereia sereia da lagoa de maricá meu deus presidente favorável com a ccj emendas com a ccj viu viu marta deputada morta gostou do título sereia da lagoa de maricá nós temos uma sereia de bronze é vamos ter que trocar o bosta ficou até vermelha viu eu já tinha dado esse nome há mais tempo mas esse nome era do rio paraíba sereia do paraíba pela comissão de defesa dos direitos humanos deputada dane monteiro deputada dane monteiro deputado carlos de minc para ser completamente favorável mérito ao valdec pela comissão de orçamento deputado março canela seu presidente favorável os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu dez emendas e retorna às comissões questão de ordem presidente questão de ordem deputado Flávio Serafim senhor presidente entrou em discussão o projeto de lei número 206 de 2015 de autoria do deputado Bruno da Wair que dispõe sobre a isonomia entre as universidades já passou então já passou eu queria fazer uma questão de ordem eu concedo a palavra vossa excelência então não é pela ordem eu queria só falar com vossa excelência com o deputado Bruno da Wair autor do projeto que pretendo fazer uma audiência pública pela comissão mas aí no final você pode por favor deixa eu terminar aqui vossa excelência entenda com o autor que está concedido da audiência entenda com o autor anuncia o projeto de lei 4694 de 21 de autoria do deputado da Tia Ju que dispõe sobre o programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas na rede de saúde pública estadual e das outras providências dependendo de pareceres das comissões constituição de justiça de assuntos da criança e do adolescente do idoso de saúde de segurança pública de assuntos de polícia e de orçamento para emitir parecer com o LACCJ deputado Márcio Pacheco senhor presidente o parecer é pela constitucionalidade mas antes porém não posso deixar de fazer o registro que homenagem ver uma vascaína completamente fazendo homenagem ao Flamengo a nossa Libertadores é muito bonito senhor presidente eu quero elogiar a deputada Dani Monteiro que faz aqui uma belíssima homenagem acima de tudo Rio de Janeiro parabéns deputado Dani Monteiro que como uma carioca está fazendo uma belíssima homenagem ao nosso rubro negro sendo ela vascaína feita o registro parecer pela constitucionalidade presidente pela comissão de assuntos da criança e do adolescente do idoso Rosane deputada Rosane Félix deputada Rosane Félix deputado Elton José deputado Elton José deputado Daniel Librelon deputado Daniel Librelon deputada Alana Passos deputada Alana Passos deputada Alana Passos boa tarde presidente meu parecer favorável pela comissão de saúde pela comissão de saúde deputada Marta Rocha já deixa eu colher o parecer da deputada Marta presidente o presente projeto tem por objeto autorização da criação do programa estadual de enfrentamento à violência doméstica contra as mulheres idosas na rede de saúde pública estadual registre-se que é necessária embora louvável a apresentação do projeto é necessária a apresentação de uma emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 4º uma vez que os dados coletados devam ser encaminhados não apenas para os órgãos ali mencionados mas também ao departamento geral de polícia de atendimento à mulher em razão da matéria isto posto nosso parecer é favorável com emendas questão de ordem deputada primeira rejeição presidente estou pedindo para a comissão de defesa e direitos da mulher também de aparecer nesse férias de vossa excelência e já já vamos colher o parecer pela comissão de segurança pública deputado delegado Carlos Augusto deputado Carlos Augusto deputado coronel Salema favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella senhor presidente parecia favorável pela comissão de defesa da mulher deputada enfermeira região presidente o PL é muito meritório ele fala da questão da violência contra as mulheres que já são idosas e essas violências acontecem muitas das vezes né infra domiciliar e o nosso a nossa nosso parecer ele é favorável com uma emenda que a gente no mesmo sentido talvez que a deputada Marta Rocha aqui na comissão de saúde a gente passa a solicitar a realização de um mapeamento do atendimento oferecido a essas mulheres vítimas de violência infra familiar doméstica e sexual pelas unidades do SUS depois nós estamos pedindo para notificar as autoridades competentes e instituições de proteção aos idosos e por último orientar e encaminhar as idosas vítimas para acompanhamento com equipe técnica nos centros especializados essas são é uma emenda só com essas três orientações que eu acho que ajuda o projeto os pareceres emitidos em discussão a ver o que queira discutir se é da discussão o presidente proposta recebeu dez emendas e retorna as comissões questão de ordem do deputado Flávio seguida deputada Renata e Valdeck presidente estava conversando com o deputado Bruno Dauaire que apresentou um projeto importante que trata da condição de isonomia entre os servidores professores técnico-administrativo administrativos das universidades públicas estaduais ao longo do dia de hoje eu recebi algumas mensagens de profissionais das instituições com dúvidas com perguntas com questionamentos de como seria a construção dessa isonomia o que que representaria se isso poderia significar perda de direitos então a gente combinou de fazer uma reunião com as representações dos sindicatos das associações docentes do Sintoperge com o deputado com a comissão de ciência e tecnologia para aprofundar melhor uma discussão sobre isso e aí avaliar se vai ser necessária a realização de uma audiência pública a gente obviamente acha que o projeto é meritório que é tratar de igualar os direitos dos trabalhadores das universidades mas só temos que ver o que que isso representa para que não traga nenhuma distorção então dizer que vamos fazer essa conversa com os sindicatos com as associações para limpar o terreno sobre esse debate que é um debate fundamental aqui no estado do Rio de Janeiro deputada Renata senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados quero aqui agradecer a aprovação do nosso projeto que declara patrimônio histórico e cultural do imaterial do estado do Rio de Janeiro a roda de capoeira da penha a roda de capoeira senhor presidente é muito relativa a toda ação do capoeirista manduca da praia conhecido que o apelido é manduca da praia mas o nome é Manuel Alves da Silva que ensinou os primeiros jogos de capoeira na festa de Nossa Senhora da Penha é muito importante que graças a resistência dos capoeiristas no Rio de Janeiro que há quase 200 anos prestigiam a festa da igreja da penha hoje a tradição se mantém viva e com a roda de capoeira da penha o grupo Corda Bamba liderado pelo mestre touro e o falecido mestre dentinho no espaço cultural manduca da praia que leva o nome do grande Manuel Alves da Silva que foi vanguarda dessa tradição ali na penha então todos os sábados os bambas da capoeira se reúnem no Largo da Penha no espaço manduca da praia para jogar a roda da penha a mais antiga e prestigiada roda de capoeira do Rio de Janeiro no coração do subúrbio carioca na zona da Leopoldina então trazer aqui a importância também do lançamento do monumento homens de fibra que é a primeira estátua de fibra de vidro do Rio de Janeiro assim como é a primeira homenagem aos capoeiristas da cidade então fica aqui a minha homenagem aos mestres touro e dentinho em memória e também a pesquisa realizada pelo historiador Gabriel Siqueira e o professor Rafael Calvo em apoio à associação de moradores das quatro bicas e também da federação de favelas do estado do Rio de Janeiro então mais um espaço onde o turismo pode ser e deve ser uma centralidade e prioridade e falando em turismo senhor presidente hoje eu recebi em meu gabinete professores e alunos do curso de turismo da escola estadual Antônio Prado Júnior uma escola senhor presidente que tem uma tradição importante desse curso técnico de turismo que hoje assustadoramente pode acabar um curso técnico que tem privilegiado aí cerca de 200 estudantes por semestre na sua formação então está aí correndo risco de acabar com esse curso técnico isso é assustador então eu chamo atenção aqui do presidente da comissão de educação deputado Flávio Serafine do presidente da comissão de ciência tecnologia deputado Valdeque Carneiro e da presidenta da comissão de turismo deputada Alana com quem inclusive já pude falar sobre esse escárnio afinal de contas a gente está falando de emprego a gente está falando de turismo a gente está falando de possibilidade de reconhecer o nosso patrimônio público cultural no estado do Rio de Janeiro e ter uma escola pública correndo risco de perder um curso de turismo é escandaloso então gostaria de convidar os companheiros e as companheiras para a gente fazer uma audiência pública fazer esse debate junto a secretaria de estado de educação e também a secretaria de turismo então já pude conversar com os companheiros para a gente fazer esse debate porque agora nesse momento essas turmas podem acabar e não abrir novas turmas isso é gravíssimo deputada Mônica Francisco gostaria de fazer uma parte por favor deputada por favor aqui não cabe a parte termina por favor a questão de ordem vossa excelência eu vou conceder ao deputado Valdeck vou conceder a enfermeira e a Mônica perfeito senhor presidente então concluindo deputada Alana Passos por favor já inclusive pode conversar comigo como presidenta da comissão de turismo dessa casa vai se unir a essa luta em nomes de todos aqueles e aquelas que trabalham com turismo no estado do Rio de Janeiro que precisa sobreviver no momento de uma crise deputada Alana sanitária econômica e social não é possível que a secretaria de estado acabe com um curso de turismo tão importante na escola estadual Antônio Prado Júnior então fica aqui o nosso abraço e vamos seguir aí encaminhando essa audiência pública deputado Valdeck por gentileza que possa ser breve que a gente tem o que eu serei eu serei muito breve apenas para ressaltar a importância dessa questão trazida pela Renata o Prado Júnior é uma escola pública muito importante tradicional aqui estadual mas na cidade do Rio de Janeiro e a área do turismo é uma área que ainda requer muita qualificação profissional numa cidade como o Rio de Janeiro que tem no turismo uma de suas principais vocações vamos dialogar e vamos estar ao lado dos alunos dos professores nessa luta e deputado André Celiano queria pedir a vossa excelência e aproveitar e comunicar aos colegas deputados e deputadas que no dia 10 no dia 10 de dezembro no dia 10 de dezembro desculpa André no dia 10 de dezembro nós vamos ter a solenidade de entrega do diploma Paul Singer na área de economia popular solidária eu lembro aos colegas deputados e deputadas que é preciso aprovar os projetos de resolução a comissão a frente parlamentar já se reuniu cada parlamentar tem uma cota de diplomas a ser entregue então André queria pedir a vossa excelência que na quinta-feira da outra semana pudesse ter uma pauta para a gente aprovar os projetos de resolução sobre o diploma Paul Singer da economia solidária que vai ter uma sessão no dia 10 de dezembro já devidamente aprovada enfim então queria comunicar aos deputados e deputadas que se quiserem participar da solenidade no dia 10 de dezembro não deixem de protocolar os seus projetos de resolução porque só assim os diplomas podem ser expedidos muito obrigado André deputada Mônica brevemente por favor deputado antes porém deputado enfermeira Obrigada presidente não só para reforçar a fala da Renata que é fundamental eu acho que vossa excelência tem sido um dos grandes defensores do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro juntamente com essa casa e principalmente das suas vocações a minha filha estudou no Prado Júnior e a gente sabe e eu como presidenta da comissão do trabalho Renata quero também estar junto nessa nessa defesa e nessa luta é fundamental a gente conhece a escola minha filha estudou lá e é fundamental que nesse momento em que a gente está precisando sair desse processo de empobrecimento da nossa população principalmente das juventudes e das nossas juventudes periféricas faveladas que precisam de uma formação às vezes mais rápida para se inserir no mercado de trabalho e garantir a subsistência das suas famílias e a sua própria então acho que não só as nossas comissões mas toda a casa e pró-presidente a gente precisa fazer todo o esforço para que a gente mantenha esse curso e para que a gente garanta a possibilidade de futuro para a nossa juventude então só para reforçar muito rapidinho porque a vossa excelência já colocou muito bem no grau a necessidade da defesa desse curso tão importante e histórico deputada enfermeira regiã presidente e demais deputados eu também queria me somar não só a deputada Mônica deputada Renata mas todas as comissões da casa para que a gente possa defender essa escola tão importante para a formação do turismo no nosso estado e falar deputada Renata que vossa excelência trouxe essa questão com muita pertinência mas que é importante também a gente colocar nessa questão que ela foge da questão da educação ela fala em turismo num estado numa cidade que é eminentemente voltado para isso a nossa economia do Rio de Janeiro é muito voltada para a questão do turismo então é importante que a gente envolva também o secretário estadual de turismo que é deputado dessa casa deputado Tutuca para essa defesa para que a gente possa manter essa escola aberta e ela continuar a formar os nossos as nossas jovens no estado do Rio de Janeiro voltado para essa área parabéns pela luta agora para homenagear o mais querido do Brasil deputada Dani veja bem presidente quem conta um conto aumenta um ponto estão dizendo por aí que o meu cabelo pode representar um clube que é bastante popular no nosso estado e no nosso país que tem de fato uma grande torcida uma torcida popular uma torcida vinda das favelas e periferias e seria justa a homenagem a esse clube que está na final por favor deputado seria seria justa estar aqui com esse cabelo também que é justa a homenagem por favor que é justa é justa a homenagem não irei desmentir o conto contado aqui pelo excelentíssimo líder do governo então como é que é o hino lá uma vez flamengo aí é demais o hino lá é casaca casaca turma é boa é mesmo mas a fusaca casaca casaca aí é demais presidente esse hino vai ser uma homenagem para o domingo eu já estou na segunda divisão presidente você ainda quer também não precisa né não mas homenagear o flamengo não precisa estamos aqui na unidade vascaína Paul Bell Marta Rocha para ver se o nosso clube levanta mas está difícil enfim presidente aqui muito brevemente agora obviamente queria colocar também a comissão de direitos humanos da casa à disposição da luta em defesa da escola de turismo a gente vê que muitas vezes as escolas técnicas ou de especialidades abertas pelo governo entram num limbo orçamentário num limbo político eu vim de escola normal que é aquela de formação de professores e o quanto que esses espaços muitas vezes são relegados não está encaixado na verba da rede estadual mas também muitas vezes não tem uma verba própria e o nosso estado a nossa cidade tem tanto a oferecer tem tanto turismo tem as nossas favelas as nossas periferias os nossos bailes de funk há tanto espaço há madureira há diversas escolas de sambas rodas de jongo capoeira aqui como homenageou a deputada Renata Souza então quero colocar essa comissão na luta e na disposição deixo aqui também oferecida o movimento da escola de turismo e também a deputada Renata Souza a qual eu saúdo a iniciativa e também saúdo o presente projeto de lei aprovado que tomba como patrimônio material uma roda de capoeira que também é tão pertencente a nossa cultura popular é um capítulo tão importante da nossa história de resistência de luta mas também de memória e de territorialização então parabéns a deputada Renata Souza pelas duas atuações e pelo mandato que vem contribuindo com a luta dos mais diversos movimentos sociais deputado Carlos Mink em seguida nobre deputada Marta Roth presidente democrático André Siciliano eu serei realmente breve é para agradecer aos deputados e deputadas a aprovação do nosso projeto de resolução concedeu a medalha Tiradentes ao Almir França o Almir França é um estilista conhecido foi presidente da associação arco-íris de militância LGBT e fez projetos inclusivos faz nas favelas nas comunidades do Rio de Janeiro projeto conhecido como Ecomoda que nós ajudamos a criar 10 anos atrás na Secretaria do Ambiente o Ecomoda atuou no Alemão na Mangueira em várias comunidades ensinando rapazes moças populações interessadas em aproveitar roupas velhas banners velhos e fazer coisas lindas lenços camisas bolsas e promover desfile de modas com pessoas da comunidade jovens e idosas isso muito bom porque algumas dessas pessoas aprenderam a fazer isso a criação e depois montaram com apoio da Agerio microempreendimentos familiares para produzir para confeccionar roupa em alto estilo a partir da reciclagem do reaproveitamento então quer pelo lado inclusivo quer por ser um grande estilista e quer por sua militância nas comunidades dando essas possibilidades da nossa juventude ter uma alternativa que não embarcar no tráfico na delinquência uma alternativa digna que todos devemos sempre apoiar e pela militância pelos direitos LGBT liberdade dignidade reconhecimento então está aí o Almir França homenageado com a medalha Tiradentes obrigado a todos que votaram consagrando e louvando esse grande estilista e grande militante da liberdade deputada Marta Rocha em seguida deputado Flávio Serafini depois deputado Charles Baptista presidente antes de mais nada eu quero saudar aqui a minha querida penha eu que cresci na penha eu que tenho latos profundos com a penha e quero dizer que conheço bem essa realidade a realidade da festa da penha o que ela representa a realidade da capoeira não só como do que ela representa no movimento social e quero trazer um novo olhar o olhar das mulheres que estão na capoeira das mulheres que venceram de certa forma algum tipo de preconceito e que hoje contribui não só para o fortalecimento dessa identidade cultural mas também contribuem para ter um novo olhar voltado para as mulheres para vencer o preconceito e para garantir a igualdade e a equidade no outro sentido quero também deixar aqui o meu mandato a disposição dessa luta pela manutenção de uma escola eu que sou do PDT eu que sou de Darcy Ribeiro eu que sou alguém que pensou de Leonel Brizora que disse que vamos construir escola para não construir presídios e quero fazer uma sugestão aqui aos meus companheiros de parlamento essa não é uma luta de um único mandato essa é uma luta dessa casa pelo fortalecimento da educação pelo olhar que somente através da educação eu sei deputada Renata eu sei que é manutenção do curso de turismo na verdade eu vou retomando aqui já que a deputada Renata veio me alertar para algo que eu já sabia então retomando aqui para dizer que essa não é uma luta de um mandato essa é uma luta pela educação para entender que somente com a educação é que a gente tem o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social cada um que está nesse mandato tem que na verdade instigar o nosso representante o secretário de turismo que é da parlamentar e exatamente ter uma articulação pessoal com esse com esse parlamentar para que a gente possa garantir a permanência dessa importante ferramenta que é a escola de turismo então sintam-se pertencentes a esse mandato na certeza que estarei na audiência pública e na certeza que estarei conversando pessoalmente com o secretário para lembrar a ele o compromisso que ele tem com esse parlamento da manutenção dessa importante ferramenta desenvolvimento econômico e social pagabéns a vocês e muito obrigado deputado Flávio Serafini um minuto por favor presidente serei breve só quero falar aqui no plenário que já falei para os estudantes para os professores que estão aqui do colégio estadual Prado Júnior que além de ser um absurdo esse fechamento do curso de turismo a minha compreensão é de que é um processo é ilegal porque vossa excelência junto comigo aprovamos em 2018 a lei 8154 que é muito clara que diz que nenhum curso pode ser fechado na rede estadual de ensino sem consulta prévia comunidade e lá o Prado Júnior está no processo de fechamento por questões burocráticas um curso que é importante então nós vamos notificar vamos conversar com o secretário estadual de educação vamos conversar também com o secretário de turismo vamos trabalhar junto com todas essas deputadas e deputadas estão aqui lutando pelo Prado Júnior para que esse curso não seja encerrado a gente precisa formar força de trabalho qualificada no estado do Rio de Janeiro e o colégio estadual Prado Júnior faz isso há muito tempo não dá para aceitar o fechamento desse curso e vou usar a nossa lei para garantir que esse Prado Júnior continue funcionando deputada deputado Charles Batista presidente eu pela ordem é pelo seguinte motivo queria pedir a vossa excelência que colocasse em pauta o projeto de lei 4996 de 2021 faço questão de ler porque é algo muito importante para a nossa sociedade e é um fato que tem estado na pauta e no dia a dia dispõe sobre proibir a instalação adequação e o uso comum de banheiros públicos por pessoas de sexo diferente nos estabelecimentos comerciais e locais públicos no âmbito do estado do Rio de Janeiro e das outras providências nós temos acompanhado aí na mídia presidente vários constrangimentos e problemas principalmente sofridos por mulheres e crianças problemas que envolvem importunação sexual devido a alguns setores da sociedade algumas pessoas estarem querendo implantar esse banheiro coletivo comum unissex então gostaria que o senhor colocasse esse projeto em pauta pediria o apoio de todos os meus pares para que nós não deixemos continuar acontecendo esse absurdo como temos acompanhado aí muito obrigado presidente vai colocar em pauta presidente questão de ordem vamos ouvir a contradita do deputado vamos sim não tem voto não eu queria lembrar ao deputado Márcio Pacheco por favor deputado Márcio Pacheco só verifique como presidente da comissão de constituição e justiça porque esse tema já foi objeto de um grande debate aqui na casa em legislaturas pretéritas então eu tenho impressão que já tem legislação sobre esse tema sobre a discussão que colocou aqui o deputado do banheiro comum para que verifique se tem que ser um projeto novo ou modificação de uma legislação existente deputado Luiz eu vou deferir o pedido do deputado Charles Batista quinta-feira quinta-feira vamos ter teremos a medalha do Luciano o Rang teremos o prêmio Marielle Franco e a lei dos banheiros e aí se não houver a emenda se não houver uma emenda se houver uma lei e não estiver na pele na emenda nem no artigo primeiro citando a lei existente o deputado Márcio Pacheco a sua competência e vai estar todo mundo até mais tranquilo que o Flamengo já vai ter sido campeão humildade meu irmão humildade deixa eu terminar presidente aproveitando o ensejo que vossa excelência está de bom grado e está botando os PLs que estão em urgência em votação eu também queria pedir urgência que já protocolei urgência do meu PL da sacola o PL que veda a cobrança de sacolas nos supermercados no estado do Rio de Janeiro então por favor inclui também na pauta de quinta-feira se possível daqui a pouco falamos não é nada de sacola plástica não né é sacola plástica sacola plástica a gente tem que manda para mim o PL aqui para o senhor já mandei já protocolei urgência para mim urgência tem 282 de protocolado mas dá uma ajuda para o senhor já já com carinho vou olhar se não você é obrigado a torcer contra o Flamengo deputado Márcio senhor presidente eu só quero pedir a vossa excelência antes da de cantar os vetos eu posso pedir inclusão de pauta não hoje ainda tem quinta-feira amanhã eu vou ver a vossa excelência quer te pedir hoje não é porque é uma é um assunto eu já disse a você é o PL 5053 2021 de autoria de vossa excelência e minha que trata sobre a questão dos militares temporários voluntários senhor presidente ok eu estou aguardando de hoje para amanhã a mensagem sobre bombeiros e policiais sim eu queria botar eu quero botar todos juntos aí eu ponho tá perfeito obrigado e também vou trazer na próxima semana a mensagem da UERJ da UESO e o regime e o PLC do fundo e eu quero aproveitar senhor presidente quero falar sobre um tema chamar o Luiz aqui o Márcio faz favor eu quero pedir também oficialmente a presença da defesa de vossa excelência um instante aqui vem aqui tá perfeito Está tranquilo. Ok. Então, vamos à pauta. Eu vou receber o presidente do TJ às 16h30. É só para registrar aqui o pedido de V. Exª a inclusão de pauta de outros dois projetos, o 4559 do M21 e o 468 do M20 do deputado Anquieta e o da deputada Zeidã, que fizeram o pedido para a inclusão de pauta. Manda para mim, para o meu celular. Nada mais a tratar na ordem do dia mesmo, está encerrado. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 97ª sessão ordinária, que, iniciada às 14h, encerrou-se às 15h58min. Lida e aprovada a ata, passa-se a primeira sessão extraordinária do dia. A presidência viu aqui há pouco o deputado Vandro Família. Deputado Vandro Família, por favor. Bem, eu queria chamar a atenção, senhoras deputadas e deputados, nós estamos votando hoje, segundo a pauta dos vetos. Então, no dia de ontem, nós fizemos uma reunião do Colégio de Líderes e tiramos o caminhamento de acordos. O acordo do dia 23 nós enfrentamos ontem, temos hoje a pauta 24 e as únicas duas, os únicos dois vetos que não chegamos ao acordo do Colégio de Líderes remetemos para a quinta. Na verdade, são três e um, o deputado Luiz deixou à disposição. Então, eu queria, primeiro, consultar o plenário em relação a nós fazermos as votações como no dia de hoje, acordada, porque está tudo acordado. Pode ser simbólico. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ok? Quero chamar o deputado Vandro para emitir parecer e vamos, vamos, por favor, Vandro. Senhor presidente, dá para ele ir lendo um a um? Eu vou ler aqui. Tá. Então, um acordo, deputado Vandro. Nós vamos, primeiros, enfrentarmos o 17º, 31º, 34º e 36º da pauta, que é pela manutenção dos vetos. Foi o acordo. Então, eu vou ler o projeto e vou colher o parecer pela manutenção. Vossa Excelência, logicamente, fique à disposição. Então, o 27º, que é o veto parcel aposto ao projeto de lei 4272, de 21, de autoria do deputado Carlos Mink, dispõe sobre os procedimentos para divulgação e avaliação do cumprimento das metas de serviços públicos de saneamento básicos previstos em contratos de concessão ou contratos de programas regulares vigentes por parte das entidades reguladoras, fiscalizadoras e prestadores desses serviços e das outras providências. Dependendo de parecer à Comissão de Bens Condicionais e Veto, convido o deputado Vandro Família para emitir o parecer. Parecer pela manutenção, presidente. O 31º da pauta é o veto total aposto ao projeto de lei 3347, de 20, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha, que regulamenta o inciso 7º do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Complementar Federal 159, de 19 de maio de 2017, o artigo 3º da Lei Estadual 7629, de 9 de junho de 2017, da Outas Providências. Dependendo de parecer à Comissão de Bens Condicionais e Veto, convido o deputado Vandro Família para emitir o parecer. Parecer pela manutenção, presidente. Agora, o 34º da pauta é o veto parcial aposto ao projeto de lei 4292, de 21, de autoria dos deputados Marcos Vinícius e André Siciliano, que altera a Lei nº 8.804, de 6 de maio de 2020, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre a transmissão de causa-mortes e doação financeira de quaisquer bens e direitos, na forma que especifica. Dependendo de parecer à Comissão de Bens Condicionais e Veto, convido o deputado Vandro Família para emitir o parecer. Parecer pela manutenção, presidente. Agora, o último, pela manutenção, 36º, veto parcial aposto ao projeto de lei 3771A, de 18, de autoria do deputado Fábio Silva, que obriga a disponibilizar, em emergência de unidades de saúde públicas e privadas, o telefone e o endereço do plantão judiciário. Dependendo de pareceres da Comissão de Bens Condicionais e Veto, para emitir o parecer, o deputado Vandro Família. Pela manutenção, presidente. Então, atenção, senhores parlamentares. Colhidos os pareceres, vamos votar o 17º, 31º, 24º e 16º da pauta. Os senhores que aprovam permaneçam como estão, mantido o veto, de acordo com o parecer da Comissão de Bens Condicionais e Veto. Agora, vamos nos rejeitados. Da pauta, 21º, 22º, 24º, 26º, 28º, 29º, 30º, 32º, 33º, 35º, 37º, 38º. Vamos colher os pareceres. Veto total aposto ao projeto de lei 4291, de 21, de autoria dos deputados subtenentes Bernardo, Luiz Paulo Lucinha e Marcelo Dino, que altera a lei 8.426, de 1º de julho de 19º, na forma que menciona. O período de pareceres das comissões de Bens Condicionais e Veto. Qual é o parecer, deputado Vando Família? Parecer pela rejeição, presidente. 21º da pauta, vem a total aposto ao projeto de lei 3211, de 20, de autoria dos deputados capitão Paulo Teixeira, Marcelo Dino, subtenente Bernardo, Vando Família, Rodrigo Amorim, Renato Zaca e Marcos Milha, que fica o Poder Executivo autorizado a normalizar a situação funcional dos policiais militares do Estado do Rio de Janeiro, que foram preteridos no concurso público para o curso de formação de sargento realizado no ano de 1992 e no ano de 1998 e da outra providência. Dependente de pareceres da comissão de Bens Condicionais e Veto, para emitir parecer pela comissão, deputado Vando Família. Pela arte, senhor presidente. É só para pedir para o deputado Vando Família falar pela rejeição do veto, porque quem está nos assistindo, quando ele fala rejeição, pode confundir. É só essa questão. Como é o parecer, deputado? Parecer pela rejeição do veto. 22º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4011, de 21, de autoria dos deputados. Renato Zaca, Alana Passa, Alexandre Quinoploque, Anderson Moraes, Carlos Macedo, Charles Batista, Esquinho da Mangueira, Doutor Deodalto, Felipe Tepeixoto, Giovanni Ratinho, Léo Vieira, Luiz Martins, Marcelo Cabelereiro, Marcelo do Seu Dino, Márcio Gualberto, Marcos Miller, Rodrigo Amorim, Rosenberg Reis, Sérgio Fernandes, Valceasa, Valdeci da Saúde, Vando Família, Zeidan, Coronel Salema, Subtenente Bernard e Eurico Júnior, que autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados em todas as etapas do certame CH-QOAE 2021, conforme CPM 016 de 20, publicado em boletim da PM nº 138, de 31 de julho de 2020. Dependendo de parecer, a Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Vandro Família. Presidente, parecer pela rejeição do veto. 24º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 4037 dos anos 2002, perdão, 2021, de autoria dos deputados Daniel Librelon e Samuel Malafaia, que dispõem sobre a criação do programa de vacinação itinerante para a população em situação de rua contra o Covid-19, como parte da executão do plano estadual da imunização no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, pela Comissão, deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição do veto, presidente. 26º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 4030, de 21, de autoria das deputadas Renata Souza e Mônica Francisco, que dispõe sobre a elaboração de relatório para publicização periódica pelo Instituto de Segurança Pública dos dados relativos aos homicídios culposos, bem como dos crimes tipificados, como lesões corporais causadas por atropelamento ferroviário. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição do veto, senhor presidente. 28º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei 3935, de 21, de autoria dos deputados Marta Rocha, André Ciliano, Rubens Montempo e Valdé Carneiro, que autoriza o Poder Executivo a participar de consórcios públicos para execução de ações e políticas públicas de enfrentamento e erradicação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Veto. Para emitir parecer, nobre deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição, senhor presidente, do veto. 29º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 3287, de 20, de autoria do deputado Bruno Daori, que autoriza o Poder Executivo a convocar os aprovados no concurso de 2013, homologado em 14, para o cargo de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do Poder Executivo Estadual. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição da emenda, senhor presidente. Do veto. Do veto, perdão. 30º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei 2131, de 2016, de autoria do deputado Atia Ju, que dispõe sobre a exclusividade de pessoal do sexo feminino no exercício da vigilância e custódia das meninas nas unidades socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição do veto. 32º da pauta, veto total aposto ao projeto de lei nº 13, 2019, de autoridade dos deputados Andréa Ciliane e Marcelo Cabelereiro, que altera o inciso 1º do artigo 2º da Lei nº 6.979, 31 de março de 2015, que dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional, aplicado a estabelecimentos industriais do Estado do Rio de Janeiro. Dependendo de parecer, da Comissão de Emendos Condicionais e Vetos. Para emitir parecer, pela comissão, deputado Vandro Família. Parecer pela rejeição do veto, seu presidente. 33º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei nº 141, 54 e 21, de autoridade do deputado Valdeque Carneiro, André Ciliano, Dani Monteiro, Márcio Canella, Renata Souza, Flávio Serafim, Dionísio Lins, Adixante Quinoa Ploc, Mônica Francisco, Samuel Malafaia, Marta Rocha, Célia Jordão, Marcelo Dino, Luiz Paulo, Tia Ju, Valdo Seaz, Doutor Del D'Alto, Odeci da Saúde, Marcelo Cabelereiro, Chico Machado, Bebeto, Márcio Pacheco, Marcos Vinicius, Vando Família, Anderson Alexandre, Sérgio Fernandes, Atila Nunes, Giovanni Ratinho, Lucinha, Marcos Miller, Wellington José, Jair Bittencourt, Eurico Júnior, Rodrigo Amorim, Adriana Baltazar, Carlos Mink e Daniel Librelon, que autoriza o Poder Executivo a criar linha de crédito para o fomento de empreendimentos econômicos, desenvolvimento econômico, desenvolvidos em território de favela, na forma que menciona. Pedendo de parecer da Comissão de Mendes Condicionais e Veto para emitir parecer, nobre deputado, Vando Família. Comissão da parecer pela rejeição do veto. 35º da pauta, veto parcial aposta ao projeto de lei 274720, de autoria do deputado Rodrigo Amorim e Bruno Dauari, que autoriza o Poder Executivo a convocar todos os aprovados, concurso para o cargo de especialistas em previdência social de nível superior, e para o cargo de assistente previdenciário de nível médio, com lotação no âmbito do Fundo Único da Previdência Estadual do Estado do Rio de Janeiro, Rio Previdência, realizado no ano 2014 da UTA das Providências. Pendendo de pareceres das comissões de Mendes Condicionais e Vetos. Para emitir parecer pela comissão, deputado, Vando Família. Comissão da parecer pela rejeição dos vetos. 37º da pauta, veto total aposta ao projeto de lei 4090, de 21, de autoria do deputado Marques, que dispõe sobre a garantia do direito de acompanhantes aos pacientes submetidos a cirurgias ou procedimentos relacionados ao sistema reprodutor na área, na rede pública ou privada de saúde do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das comissões de Mendes Condicionais, e veto para emitir parecer, deputado, Vando Família. Aparecer pela rejeição do veto, senhor presidente. 38º da pauta, veto total aposta ao projeto de lei 37415, de autoria dos deputados. Bebeto Dica, Flávio Bolsonaro, Geraldo Pudim, Paulo Ramos, Pedro Fernandes, Tânia Rodrigues e Tiago Pampulha, que dispõe sobre prêmios da Loteste não reclamados na forma que menciona. Pendendo do pareceres da comissão de Mendes Condicionais e Vetos. Para emitir o parecer, o nome do deputado, Vandro Família. Comissão da parecer pela rejeição do veto, presidente. Com os pareceres emitidos, quero chamar a atenção de senhoras e senhores parlamentares, de acordo com o Colégio de Líder, no dia de ontem acordado, vetos rejeitados, é o vigésimo da pauta, o vigésimo primeiro, o vigésimo segundo, o vigésimo quarto, o vigésimo sexto, o vigésimo oitavo, o vigésimo nono, o vigésimo, o vigésimo segundo, o vigésimo terceiro, o vigésimo quinto, o vigésimo sétimo e o vigésimo oitavo. Vou votar simbolicamente acordado assim na abertura dos trabalhos, pela rejeição dos vetos. Mas está faltando quatro ainda, que o senhor ainda não apreciou, porque tem destaque, o 39,52 de 21, o 40,22 de 21. Deixa eu ver se tem mais, espera aí. Não, só faltam esses dois. Faltam 23 e... Fala em número, presidente. Os destaques, 23 e 25, da pauta. Falta. É para manutenção dos vetos com destaque. É, o 39,52, é pela derrubada do veto. Com destaque. Com destaque. Então é mantido os vetos, faz o destaque de todo o texto. Então falta o vigésimo terceiro e o vigésimo quinto. Exatamente, faltam dois. Então vamos dar votação pela rejeição dos vetos. O senhor diz que aprova, o senhor está aprovado. Retorna o governo, governador. Agora o vigésimo terceiro e o vigésimo quinto, o acordo é pela manutenção salvos de estates. Então vamos ao vigésimo... Terceiro. Terceiro e quinto. Então nós vamos manter o veto. E eu vou cantar os destaques. Désimo terceiro, veto total posto ao projeto de lei 39,52, 21, de autoria dos deputados Luiz Paulo e Lucinha. Que fica o Poder Executivo autorizado a criar o programa Mil Combustíveis e dar desconto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciono. Dependendo de parecer, da Comissão de Menos Condicionais, veto para emitir parecer, deputado Vandro Família. Comissão da parecer pela manutenção, salvo destaques. 25º da pauta, veto parcial aposto ao projeto de lei número 40,22, de autoria do Poder Executivo, mensagem 10,21, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração de lei orçamentária anual de 22 e das outras providências. Dependendo de parecer da Comissão de Menos Condicionais e veto para emitir parecer, deputado Vandro Família. Comissão da parecer pela manutenção, salvo destaque. Então, com os pareceres emitidos, em votação, o 23º e 15º da pauta pela manutenção do veto. Os senhores que aprovam, aparecem como estão, aprovado. Há sobre a mesa, destaque, ao veto aposto aos artigos 1, 2, 3, 5, 6, 7, do projeto de lei 39,52, de 21. Os senhores que aprovam, aparecem como estão, aprovado. Em votação, projeto sim, destacado. Os senhores que aprovam, aparecem como estão, aprovado, vai ao governador. Então, eu entendo que manteve o veto do artigo 4º, é isso? Isso. Há sobre a mesa, destaque, ao veto aposto ao artigo 47, do projeto de lei 40, 22, de 21. Os senhores que aprovam, aparecem como estão, aprovado. Em votação, matéria destacada. Os senhores que aprovam, aparecem como estão, aprovado, vai ao governador. Governador, nada mais a tratar na sessão extraordinária do dia. A presidência, antes de encerrar os trabalhos, passa a palavra para a nova deputada Marta Arnosta. Presidente, em primeiro lugar, eu queria elogiar a condição da reunião de ontem, por vossa excelência. Enfrentamos três pautas sensíveis nas questões dos vetos, mas, sem dúvida nenhuma, saímos dali com um acordo sedimentado que permitiu que estejamos ontem e hoje, e assim será amanhã, voltando com essa serenidade à questão dos vetos. Mas eu queria, antes de vossa excelência se retirar, pedir um minuto de atenção ao deputado Márcio Pacheco e ao deputado Rodrigo Amorim. Deputado Márcio Pacheco é líder do governo. O deputado Rodrigo Amorim é presidente da Comissão de Servidores Públicos. Nós fizemos hoje um ato de justiça, mas que não está completo. Derrubamos aqui o veto ao PR-4011, de 2021, que trata da questão do QOA da Polícia Militar. Quero dizer que eu não sou autora desse projeto, esse projeto é, a autoria intelectual é do deputado Renato Zaca, mas é importante, deputado Rodrigo Amorim, que nós apenas, não, foi importante derrubar o veto, mas tão importante quanto derrubar o veto é garantir o cumprimento da decisão desta casa. Então, hoje, o nosso dever de casa dos próximos dias é nos dirigirmos a isso com a liderança do deputado Márcio Pacheco, junto à Secretaria da Polícia Militar, ao coronel Henrique, para dar efetividade ao que foi determinado... Me permite uma pequena parte, deputada Marta Rocha. Com certeza. Vossa Excelência diz que não é autora, mas eu tenho que dar um testemunho que Vossa Excelência é a maior entusiasta e defensora aqui nesse Parlamento das pautas relacionadas ao concurso público, assim como os outros deputados que integram a comissão, mas Vossa Excelência, que não integra formalmente a comissão, está em todas as audiências e é a maior defensora do concurso público, principalmente quando se refere às carreiras relacionadas à segurança pública. Então, fica aqui o meu reconhecimento do trabalho de Vossa Excelência, sempre muito pontual e precisa nas observações e na luta em prol do concurso público. E aí, me encerrando, presidente, quero pedir, então, ao deputado Márcio Pacheco e ao deputado Rodrigo Amorim, que nós cumprimos a nossa missão aqui, de garantir efetividade à decisão desse Parlamento. Muito obrigada. Deputado Marcelo Camilheri, por favor. Senhor presidente, eu quero agradecer o trabalho que o senhor conduziu ontem no Colégio de Líderes, no qual foi derrubado vários vetos. Quero agradecer também a participação de todos os deputados e deputadas que ajudaram a aprovar o projeto de lei 1320 de 2019, de minha autoria, juntamente com Vossa Excelência, no qual a gente inclui na diferenciação tributária os municípios de Angra dos Reis, Barra Mans, Volta Redonda, Coatiz, Resende, Itatiaia, Mangaratiba, Piraí e Volta Redonda. Ou seja, vai ser feita justiça a esses municípios, que quando foi criada a Lei Rosinha, essa lei foi para incentivar determinados municípios e com isso, com certeza, criou aquela guerra fiscal. Hoje nós temos a guerra fiscal a nível de Estado, mas naquela ocasião também foram prejudicados vários municípios. Então, esse projeto vem para corrigir e incentivar todos esses municípios hoje que precisam reduzir sua carga tributária para trazer postos de trabalho e fomentar a renda do nosso Estado. Então, quero agradecer a todos os deputados que colaboraram para que esse projeto virasse lei. Meu muito obrigado, presidente. Ok, deputado Marcelo, presidência, convido a deputada Marta Rocha para conduzir o expediente final. Boa tarde a todas e todos. Até amanhã. Logo mais teremos bodas. Logo mais teremos casamentos. Casamento. Boa tarde a todas e todos. Iniciando o expediente final, o primeiro agadão inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. O primeiro agadão inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Deputado Luiz Paulo, por favor. No. No. Sra. Presidente, deputada Marta Rocha, senhoras e senhores deputados, estamos prestes a encerrar o exercício de 2021 e ingressarmos no ano de 2022. Nos restam aproximadamente 35 dias. E o ano de 2022 é um ano de eleições. E esta casa está discutindo e vai finalizar o orçamento para 2022. E a expectativa que tenho para 2022 é de um ano duro e difícil. Porque se em 2021 o presidente da República passou a maior parte do seu tempo dedicado a mergulhar em contradições com a sociedade, com a democracia, com a República e muitas vezes com as autoridades internacionais, especificamente quanto às políticas ambientais desastrosas que se pratica nesse país, e a inflação de 2021 será superior a 10 pontos percentuais, e o dólar circulando em valores acima de 5 reais e 30 centavos, e o barril do petróleo já acima de 80 dólares, não posso imaginar que o ano de 2022 possa ser melhor que esse. Exatamente por ser um ano eleitoral, um ano de insegurança jurídica e de uma campanha que se avizinha a nível presidencial e que sá a de governador do Estado, onde tudo indica que o ambiente será de ferrenha hostilidade, e não uma campanha que vise propostas para tirar o país e o Estado da crise. Ora, e se a inflação deu 10 pontos percentuais ou mais em 2021, esse número provavelmente se repetirá em 2022. Isso acarreta dizer também que o PIB, o produto interno bruto, ou crescerá muito pouco ou será negativo. Os jornais anunciam que a gestão, fora de propósito da Petrobras, pretende, no ano que vem, duplicar o preço do gás. E que gás? O gás natural, que nós extraímos aqui, e que 50 a 100% é reinjetado, isto é, volta para o seu lugar de origem, e esse gás natural é o gás de cozinha, é o gás que faz com que as indústrias produzam, gerando energia, e é também o gás natural veicular, o famoso GNV, que muitos usam nos seus veículos, principalmente, mas não só, os taxistas. Então, veja o horizonte de dificuldades que nós temos pela frente. E o Estado do Rio de Janeiro, em especial, tem que tentar acertar a mão num orçamento para 2022, com todas essas incertezas e inseguranças. ainda mais sob a égide de um regime de recuperação fiscal, em que os profissionais do Tesouro Nacional, supervisionados pelo ministro Paulo Guedes, estão sempre a querer nos impor medidas draconianas, inconstitucionais, que eles mesmos não conseguem cumprir. Quem criou o teto de gastos foi o governo federal, e não foi esse governo, não, foi o anterior. Este governo consolidou. E, recentemente, muitos técnicos do Tesouro Nacional se exoneraram de suas funções, porque o próprio governo federal, leia-se, presidente Bolsonaro e Paulo Guedes, resolveram inventar, aliado ao presidente da Câmara, a PEC dos Precatórios, que, em suma, é não pagar o que deve, ou pagar só parte do que deve, e também modificar a forma de reajustar, ano a ano, o conceito anual de despesa primária. Dito isso, queria ficar aqui demonstrado o final de ano importante que a gente tem pela frente, e já o indicador de tantas e tantas outras contradições que iremos viver. O Estado do Rio de Janeiro precisa de um governador que tem a visão de estadista, e não aquele que faz acordo político no varejo para garantir apoio dos mais diversos partidos no período eleitoral. hoje, ao ver o jornal, já está se trocando novamente o secretário de transporte. A regra aqui, deputado Elomar, é você piscou, muda o secretário, sai o do pneu e entra outro secretário, sem nenhuma análise de mérito. mas é o terceiro secretário de transporte. Na secretaria de fazenda, nós estamos também no terceiro secretário de fazenda. No de desenvolvimento econômico, deputado Elomar Coelho, eu já perdi as contas, eu já perdi as contas. e muitas vezes, quando não muda o secretário, a continuidade do mesmo também não faz solucionar os problemas. Na área que também vossa excelência, deputado Elomar Coelho, administra aqui na casa, que é a presidência da Comissão de Cultura, está aí o exemplo do teatro municipal. escapelado sob o ponto de vista das finanças, sob o ponto de vista da gestão, porque está largada a sorte das políticas eleitorais. O governo não consegue nem entender a importância estratégica para a cultura e para o turismo do nosso querido teatro municipal. se não consegue do teatro municipal, que fará de outros segmentos, de outros segmentos da nossa cultura. Eu estou olhando aqui, deputado Elomar Coelho, estou vendo um bombeiro civil. E aí me lembro dos nossos museus, das nossas casas de cultura e principalmente do teatro municipal. Nenhum deles tem alvarado cor bombeiro. Nenhum deles. Até hoje. Por mais que a gente fale, nem alvarado cor bombeiro. Parece que fica todo mundo querendo uma tragédia anunciada, como aconteceu no nosso querido museu da Quinta da Boa Vista. Volto a assinalar, nenhuma casa de espetáculo pertencente ao Estado tem alvarado cor bombeiro. inclusive o centenário teatro municipal. A gente fica repercutindo isso seguidamente para que depois alguém diga assim. Eu não sabia. Há quatro anos atrás, aproximadamente, na Comissão de Cultura, nós recebemos um parecer, uma auditoria escrita da controladoria geral do Estado fazendo esse tipo de constatação à falta de alvará e, por via de consequência, de todas as medidas necessárias ao combate de um eventual incêndio. Então, estou assinalando para mostrar que não se tem gestão no Estado, tem arrobos, tem discursos, mas gestão mesmo inexiste. Se não existiu até agora, imagine em período eleitoral o que irá ocorrer. Deputada Marta Rocha, passei dos meus dez minutos, antes que a senhora me determine que o meu tempo acabou, encerro aqui para que o próximo orador possa fazer uso da palavra. Muito obrigado. Obrigada, nosso líder, deputado Luiz Paulo. Próximo orador inscrito é o nove deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho. Deputado Eleomar Coelho, próximo orador inscrito, a vossa excelência. Senhora deputada presidente do expediente final da sessão de hoje, nobre deputada Marta Rocha. Senhora deputada presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da tal galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, eu assisti pela manhã uma audiência pública promovida pelas comissões de educação, que foi presidida pelo nobre deputado Flávio Serafini, e também pela comissão de ciência e tecnologia, cujo presidente é o deputado Valdeck Carneiro. O assunto tratado nesta audiência pública era ouvir, fazer uma escuta sobre um processo que encontra-se em desenvolvimento em relação à Universidade Estadual da Zona Oeste, o ESO, se ela deva continuar com o ESO ou se deva ser reintegrada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o ESO, passando a ser daí em diante um polo, polo da Universidade da UESO, o ESO, polo ESO. não foi uma, digamos, uma discussão, aliás, foi, foi uma discussão onde praticamente as intervenções que foram apresentadas praticamente, na minha avaliação, pelo que eu assisti, meio a meio, metade favorável à integração OES e metade favorável ao ESO continuar como Universidade Estadual da Zona Oeste. Esta casa aqui vai ter que votar. Esta casa aqui vai ter que votar. E aí vamos ver como é que vai ser esta votação, nobre deputado Flávio de Lerafine, porque as falações, por incrível que pareça, é todas elas embasadas numa lógica que nós não podemos ser contra aquilo que é apresentado. Tanto os que defendem uma parte quanto defendem outras. Agora, de qualquer maneira, eu acho que deva ser melhor desenvolvido este tema, esta questão. Ela deva ser debulhada para nós sabermos as garantias tanto decidido continuar sendo Universidade Estadual Zona Oeste, como no caso de ser integrado e passar a ser polo exo da UERJ. Quer dizer, isso daí, eu, para falar a verdade, não vejo facilidades neste ponto aí, nobre deputado Flávio Serafine. Porque o que acontece é o seguinte, veja bem, conforme ainda pouco, eu conversando com Vossa Excelência, eu dizia, é um retrocesso. Se você tem uma universidade, e esta universidade deixa de ser universidade para ser polo, é um retrocesso. Agora, vamos só pegar um aspecto, esse aspecto não foi abordado lá de forma alguma. É como que aquela população da Zona Oeste, população essa que não é qualquer uma, a população da Zona Oeste, ela corresponde mais ou menos a cerca de um terço da população da cidade do Rio de Janeiro. Não é pouca coisa. Então, os moradores, aqueles que nasceram, foram criados, desenvolvem suas atividades profissionais na Zona Oeste, o que nós ouvimos lá, quase na sua totalidade das intervenções, são favoráveis a continuar como o êxodo. Por quê? Porque o êxodo, quer queira, quer não queira, é uma instituição que já está incrustada no imaginário popular daqueles moradores da Zona Oeste, como uma instituição que dá relevância e importância de valor exatamente para aquela Zona Oeste. Só esse aspecto aí não é um aspecto tão fácil de se trabalhar. Quer dizer, quer queira, quer não queira, eu moro na Zona Oeste, meu filho estuda na Universidade Estadual da Zona Oeste, o Êxodo, ou seja, é isso aí, isso está encrustado, isso está internalizado na cabeça de cada morador. Então, ele se sente até importante, porque na Zona onde ele mora, na Zona onde ele foi criado, na Zona onde ele vive, tem, inclusive, uma universidade, universidade esta para oferecer conhecimentos, conhecimentos esses voltados para o desenvolvimento exatamente da região, na medida que forneça profissionais qualificados, e essa qualificação obtida através da UESA, qualificados para servir às demandas, demandas da própria região, da própria Zona Oeste. Na Zona Oeste, nós sabemos que lá estão instalados grandes empreendimentos, grandes indústrias, grandes empresas, e que precisa para que ela realmente alavante o desenvolvimento com suas atividades, inclusive, beneficiando também a Zona Oeste, então, isso daí, o EZO será a instituição a fornecer. Bom, nobre deputado Flávio Serafine, é o maior prazer que eu cedo uma parte à vossa excelência. Deputado Leomar, queria pedir uma parte à vossa excelência, justamente para a gente poder travar um diálogo sobre esse debate, que é um debate que é complexo. Eu fiz questão hoje de ressaltar na audiência que eu tenho uma posição consolidada, que é baseada no momento histórico que a gente enfrenta no Estado do Rio de Janeiro, que eu gostaria que fosse diferente, mas a realidade, deputado Leomar, é que a OESO é uma instituição que ela tem cerca de 16 anos de existência. desde que ela foi criada até hoje, ela não cresceu, ela diminuiu. O maior exemplo disso é que a OESO tem hoje 20% de cargos de professores docentes vagos, porque esses professores se exoneraram, porque não quiseram permanecer na OESO, porque recebem salários 50%, 60% mais baixos do que das outras instituições estaduais e do que das instituições federais. Além disso, esses professores não têm condições de desenvolver pesquisas, porque a OESO não é uma universidade, a OESO é um centro universitário, então goza de menos autonomia, menos prerrogativas acadêmico-administrativas. Por exemplo, enquanto a UERJ oferece 6 mil bolsas próprias para os seus estudantes de graduação, uma bolsa para cada 5 alunos, a OESO não pode oferecer bolsa própria nenhuma, nem de pesquisa, nem de extensão, nem de monitoria, então não há condições na OESO de estruturar um processo de fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. O que eu queria? Eu queria que a OESO tivesse essas condições. Eu estou há 7 anos nessa casa, desde que cheguei a abracei a causa da OESO. porque resolvi fazer um mandato que é um mandato estadual. Todo mundo sabe que eu sou morador de Niterói, mas eu falei, eu não sou vereador de Niterói na Alerja, eu sou deputado estadual. Eu quero fazer os debates do Estado, ajudar a enfrentar as desigualdades espaciais. E assim como Darcy Ribeiro acertou em criar a UENF para fazer uma universidade que estivesse vinculada a um projeto de desenvolvimento regional no norte fluminense, eu pensei, esse é o momento da gente fortalecer a UESO, que está na região que mais cresce no Estado do Rio de Janeiro, que é a zona oeste da cidade do Rio. Mas nesses 7 anos, a gente não conseguiu nada, nada. perdemos todas as batalhas. Então, como que eu vou me virar contra a comunidade da UESO? E aí não são só os professores que vão ter, com a incorporação corrigida, essa desvalorização salarial que chega a 60%, mas também os estudantes que não querem ser de uma universidade de segunda categoria. Porque, vamos ser sinceros, não obstante a extrema qualificação do corpo docente da UESO, não obstante o esforço dos seus profissionais, uma universidade que não oferece os mesmos recursos, uma instituição universitária, porque não é uma universidade que não oferece os mesmos recursos que a outra, é uma instituição que acaba oferecendo uma educação de mais baixa qualidade. Então, por isso, por isso, e por não ver no horizonte condições de sanar esse problema, é que eu me posicionei favorável em incorporação. Por quê? Porque a gente vive num país que, apesar de todos os retrocessos, as universidades públicas ainda gozam de autonomia. Constitucional. Está na Constituição Federal e está na Constituição do Estado do Rio de Janeiro. As universidades, não os centros universitários. Além disso, a UERJ está prevista na Constituição do Estado, está protegida pela nossa Constituição. tem deputado nessa casa que já apresentou projeto de lei para extinguir a UERJ. Ha, ha, ha. Sequer vai vir a voto, porque a UERJ está prevista na Constituição do Estado, na Carta Magna. Então, ela é uma instituição que está mais protegida dos dissabores políticos e econômicos que o Estado do Rio de Janeiro está submetido. Então, qual é a opção que eu tenho feito nesse momento? que a UESO, no meio desse vendaval que a gente está enfrentando e eu e Vossa Excelência chegamos juntos aqui nessa casa quando o Rio de Janeiro mergulhava na crise, que no meio desse vendaval a UESO esteja protegida pela UERJ. Porque, infelizmente, passa governo, vem governo depois e todos têm sido incapazes de garantir condições de funcionamento para a UESO. Não é só o prédio, não é só a carreira, não é só a bolsa, não é só o bandeira, o bandeirão. É tudo. É uma instituição que falta tudo. Não pode. Não pode. Então, quero concluir, deputado, só destacando o seguinte, hoje, obviamente, na audiência tinha uma composição, tinha uma série de representações comunitárias convidadas pela deputada Lucinha que tinha uma posição contrária à incorporação, tinha uma série de representações da comunidade acadêmica e também da comunidade da Zona Oeste que tinha uma posição favorável à incorporação. Esses grupos tinham sido convidados pela própria comunidade acadêmica da UESO, que tem uma posição quase que de unanimidade por essa incorporação. Então, é um debate complexo. Eu lamento que a gente esteja tendo que fazê-lo. Eu gostaria de que a gente conseguisse fortalecer mais a UESO, mas eu apresentei uma emenda no regime de recuperação fiscal para que constasse que o plano de carreiras e salários da UESO ia ser garantido nesses primeiros dois anos de regime. Não conseguia aprovar. Tem sido sempre assim com a UESO. A gente não tem conseguido nunca avançar de fato no que garante o seu funcionamento pleno. Então, por isso, eu entendo a comunidade universitária e apoio essa posição da comunidade universitária de buscar sobreviver institucionalmente como parte da UERJ. Muito obrigado pela parte, nobre deputado Flávio Serafini. Bom, veja bem, a UESO, ela nasceu e desde o seu nascimento que ela vem deixando pelos governos do Estado do Rio de Janeiro de serem alimentadas, portanto, quase que dado a UESO um tratamento que resulta na sua desnutrição atual. Concluindo, nobre deputada, o que acontece é o seguinte, veja bem, é uma universidade, passa a ser um polo de uma universidade, isso daí significa retrocesso. E o que que acontece? Eu acho que o debate, ele deva existir, deva continuar. Eu, por exemplo, acho que tem pouca consistência. a garantia, não são os argumentos, as garantias de que ela passando para a polo vai melhorar a condição dela, esse é o grande problema, são essas garantias. Então, eu, como digo, temos que acabar de falar em resistência, nós temos na mão instrumentos de resistência, eu não quero ter instrumentos de resistência nas minhas mãos, eu quero ter nas minhas mãos instrumentos de enfrentamento, que é isso daí, o que está precisando como ação nossa, coletiva, parlamentar, sociedade civil, isso, aquilo, para realmente enfrentar e acabar com a crise que se vive de forma continuada durante anos e anos. Portanto, eu acho que no lugar da gente estar na posição de enfrentamento, não estamos nem na posição de resistência, nem na posição de recuo. Então, eu acho que cabe uma reflexão sobre esse assunto. Vamos deixar para a continuidade desse debate que eu acho muito importante, não só para a Zona Oeste, mas, acima de tudo, para o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, nova deputada. Presidente Marta Rote. Agradecendo ao deputado Eleomar Coelho, o próximo gradão inscrito é a nova deputada Alana Passos. Boa tarde, deputada Marta Rocha, que está presidindo o expediente final. Boa tarde, deputados. todos os funcionários que estão aqui, os servidores, os que estão nos assistindo através da TV Alerj, e que também nos acompanham através das nossas redes sociais. Mais uma vez, eu faço uso da palavra, e, com muito carinho e com muito respeito, eu sempre venho aqui fazer as minhas atuações como parlamentar, e uma delas, das minhas atribuições, é a fiscalização. e isso eu faço, deputada Marta Rocha, com muito carinho, com muito respeito à população. Eu sou uma deputada estadual de 92 municípios, mas aqui também não é segredo para ninguém o quanto eu falo e o quanto eu tento ajudar e cuidar da minha cidade querida, meu município de Queimados. Deputada Marta Rocha, mesmo, como presidente da Comissão de Saúde, ela sabe o quanto nós conversamos e tratamos alguns assuntos com muito carinho e respeito. Mas, antes de falar a finalidade fina na qual eu me propus a estar aqui, eu queria dizer para vocês que eu sou uma deputada que eu tenho aqui o meu número de WhatsApp disponibilizado para receber demandas, para receber denúncias, e eu posso dizer para vocês que, graças a Deus, talvez o respeito e a confiança que muitos têm pela deputada Alana Passos, são muitas mensagens, eu não sei se a câmera aqui pega, se chega aqui a pegar, mas se você observar aqui as bolinhas verdes, são as quantidades de mensagens que eu recebo e que eu faço questão e eu faço questão de ler e ouvir um por um. São bastantes, não é? Estou passando até rápido. E eu fico feliz e me sinto honrada, deputada Marta Rocha, porque aqui quando nós recebemos denúncias, quando eu escuto cada áudio, vejo cada mensagem, infelizmente eu não consigo responder no tempo recorde, porque sou eu que escuto, mas aqui eu recebo várias vezes áudios de pedido de socorro. E eu recebi um áudio de uma senhora chamada Elisângela na minha cidade de Queimados, na qual ela pediu que eu estivesse no bairro Pau da Forca, bairro Vila Nancy, Parque Ipanema, e eu estive lá junto com ela, ouvir as demandas, mas através daquele áudio, deputado, eu recebi como um pedido de socorro. E não tem como nós estarmos aqui como parlamentares e não se sensibilizar com os problemas da população. Infelizmente, eu não posso estar aqui e vender a lua, vender o sol, prometer inúmeras coisas. muitas não competem nem na minha atuação como parlamentar. Mas o que eu sempre gosto de dizer e repito várias vezes, vocês podem contar comigo. O não, eu já tenho. Nós devemos correr atrás do sim. E é por isso que eu vivo arduamente o meu trabalho de fiscalização. E aí eu recebo mais uma vez vários áudios, várias mensagens. Por quê? No meu município de Queimados caiu uma ponte no bairro Eldorado. Essa ponte, ela caiu em 2020. Nos meados de abril foi feita a demolição do restante dessa ponte. O que eu quero dizer com isso? Em 2020, o atual prefeito que fez a campanha em 2020 percorreu todo o município de Queimados, o prefeito Glauco. E nessas andanças ele pôde ver com seus próprios olhos as necessidades dos munícipes da nossa cidade. Esses bairros no qual eu citei, ele pôde estar pessoalmente andando na lama, vendo a falta de saneamento básico, não tem asfalto, não tem infraestrutura, não tem nada, deputado Leomar. A população lá sofre, não tem iluminação, eles saem para trabalhar três horas da manhã as mulheres, mães, esposas, num breu, numa escuridão, correndo risco até mesmo de ser, sofrer uma violência sexual, inúmeros, inúmeros itens. Mas eu cheguei a ficar feliz em saber que a minha cidade recebeu um fôlego novo, um novo sangue para administrar o município. Mas, deputada Marta Rocha, infelizmente, não é isso que estamos vendo. A cidade está sofrendo, a cidade está piorando, você vai caminhar pela cidade, são inúmeras reclamações, ruas esburacadas, falta tudo. A população só reclama, reclama e com razão. são problemas que perpetua anos anteriores, é lógico, não podemos fechar os olhos para isso, mas hoje uma nova gestão que está há 11 meses no governo e os seus funcionários ainda vêm nas mensagens comentar temos apenas pouco tempo de governo, mas 11 meses, deputada Marta Rocha, para quem estava com sangue nos olhos e dizia que eu sei fazer e posso fazer, já teria feito várias coisas. Eu sei talvez, deputada Eliomar, que não tivéssemos recursos para estar levando o saneamento básico para esses bairros que eu citei, mas deputada Marta Rocha, eu fui na casa de um senhor de 97 anos, pastor José, ele é acamado, e quando eu fui lá visitá-lo, me informaram que ele morava na rua tal. Quando eu cheguei, eu fiquei, mas cadê a rua? Dois metros quase de altura de mato, deputada. Se uma ambulância precisar chegar no local, não vai conseguir ter acesso e também nem vão achar rua, porque aquilo ali aparentemente não é uma rua. Com um matagal de quase dois metros de altura, é aí que eu falo da boa vontade. Porque se tivesse feito um trabalho paliativo, contratou, caminhões, tirando, já teria sido aberto um acesso. E aí, agora eu vou falar desse bairro, da ponte do bairro Eldorado. Essa ponte caiu, foi feita uma contratação de uma empresa, a Prosec Engenharias S.A., não foi feita uma licitação, a ponte caiu e para retirada desse restante da ponte e para fazer uma ponte para a pessoa passar sem um paliativo, foi gasto R$ 290 mil, deputada Marta Rocha. E o impressionante é que, além da dispensa de licitação, é a mesma empresa que ganhou para executar a obra. Nesse momento em que ela foi fazer o paliativo e fazer uma ponte de paliativo para apenas a população passar, ela já deixou nos contêineres o local para a execução da obra. Como que ela poderia já saber que ela seria a empresa contratada para fazer essa obra? Então, assim, são coisas que deixam algo no ar. Mas eu queria dizer aqui agora especial ao prefeito Glauco Kaiser. Eu fiz um breve resumo do que a cidade tem passado, tem sofrido e eu queria dizer agora especial porque eu sei que o senhor prefeito Glauco Kaiser vai assistir esse vídeo, vai chegar nas suas mãos e eu queria dizer que toda vez que você se coloca, que você se coloca à disposição para concorrer a uma eleição e que você caminha vários locais levando para a população uma esperança de um trabalho melhor e de ter uma cidade melhor, o que nós temos visto e observado é que o senhor está tratando a sua cidade com pouco caso. Infelizmente, até a sua presença hoje se tornou algo impossível. porque muitos solicitam a sua presença e muitos não conseguem. Eu tenho às vezes a impressão que o senhor está igual um golfinho. Era para ter sido eleito um prefeito e virar um leão para reconstruir a nossa cidade, mas o senhor está igual um golfinho. Aparece uma vez ou outra, dá o ar da graça e depois some. Eu queria dizer ao senhor, prefeito, que o senhor tanto como eu, nós fomos eleitos para representar uma população. Eu, em especial, todo o estado do Rio de Janeiro, mas em momento nenhum eu deixo de falar da menina dos meus olhos que é a minha cidade. Quem me conhece e que sabe do meu comprometimento como parlamentar sabe que eu nunca vou aparecer para ninguém para vender sonhos, vender lua, vender sol. o que eu prometo é o meu trabalho, é ser os seus olhos aqui na Assembleia, é ser os seus olhos nas minhas atribuições como parlamentar, nas minhas fiscalizações, é ser seu porta-voz nas suas necessidades, nas suas demandas, mas eu acho que não podemos em momento nenhum perder a nossa humanidade. Não tem como você olhar a situação da população fluminense, dos nossos munícipes e não se compadecer com tudo aquilo que nós estamos recebendo de demandas, de pedido de socorro, de pessoas que sofrem ao sair para trabalhar e pisam. Não é nem pisa, deputado, é afundam na lama. Afundam, literalmente. As crianças, elas brincam na lama e no esgoto ao mesmo tempo. É um senhor de 97 anos que não consegue ter uma acessibilidade para ser atendido. É uma população que mora num bairro Eldorado que não consegue transitar, que para eles poderem percorrer o caminho necessário para chegar em algum lugar onde tinha essa ponte que fazia esse elo direto, agora eles precisam dar a volta de seis quilômetros. Mas aí é fácil quando você vê uma juventude falando de seis quilômetros. Mas imagina o senhor, deputado Eleomar, ter que ir para lá, para cá, pagar uma conta na farmácia, ter que caminhar seis quilômetros para fazer um contorno. Então, o que eu quero dizer nesse momento, prefeito Glauco Kaysi, que ainda dá tempo, ainda dá tempo do senhor se resgatar, ainda dá tempo do senhor iniciar, iniciar, a colocar em prática tudo o que o senhor prometeu, tudo o que o senhor deu a sua palavra que faria, porque uma coisa eu quero dizer para o senhor, palavra é algo que a gente deve manter e honrar, é algo que vai permanecer de geração em geração, e por isso eu acho muito importante, porque às vezes a gente fala assim, somos políticos, mas o político ele tem que ter palavra, ele tem que ter postura, ele tem que ter comprometimento, ele tem que ter respeito, não por governos, mas sim pela população no qual nos elegeu para estar aqui representando a cada um. Então, é por isso que eu estou aqui, olha, eu recebo as mensagens, eu recebo no gabinete, eu escuto cada mensagem, eu escuto cada áudio, peço perdão porque eu sou uma só e eu não consigo atender e ouvir tudo em tempo hábil, mas quem me conhece sabe da forma que eu trabalho, do meu comprometimento, aonde eu sou chamada, eu vou, aonde eu for acionada, deputado, eu me farei presente, não prometendo coisas, porque nem tudo está no poder das nossas mãos, precisamos da boa vontade e do entendimento que na política só se concretiza com a união de todos e com a boa vontade de todos. E por isso eu estou aqui, prefeito Glauco Kaiser, para te pedir sensibilidade junto aos nossos munícipes, uma atenção especial porque desde abril eu estou pedindo, eu fiz o requerimento de informação para acompanhar toda essa tramitação da contratação, então eu quero dizer para o senhor que algo tem, algo tem e precisamos descobrir, e essa população e esse bairro precisa que essa ponte seja feita, precisa, e que o senhor possa ter uma atenção dobrada, porque toda a população de queimados tem vindo com inúmeras reclamações, inúmeros itens, inúmeras demandas, seja na saúde, na educação, e o senhor já tem 11 meses de mandato, e esse discurso que tem feito de inexperiência e de pouco tempo não está colando mais não, acho que está na hora do senhor acordar, porque o senhor é o gestor dessa cidade. Obrigada, presidente. Agradecendo a deputada Alana Passos, próximo orador inscrito é o nobre deputado Marcelo Cabelerego, não se encontrando presente, próximo orador inscrito é a deputada enfermeira Rejane, não se encontrando presente, próximo orador e último inscrito, deputado Flávio Serafim. Boa tarde, deputada Marta Rocha, boa tarde a todas e todos que estão aqui nos acompanhando. Eu venho à tribuna hoje, mais uma vez, falar sobre educação. Em primeiro lugar, falar sobre a audiência pública que realizamos hoje, sobre o processo de incorporação da UESO pela UERJ, encaminhado para essa casa através do projeto de lei 5071. Eu quero dizer, mais uma vez, que eu lamento que esse seja o dilema que a gente está enfrentando no estado do Rio de Janeiro. Mas a verdade é que faz sete anos que eu cheguei nessa casa, que eu luto para fortalecer a UESO, que do ponto de vista academicamente, do ponto de vista acadêmico, significaria ela, inclusive, deixar de ser um centro universitário, passar a se transformar numa universidade, numa instituição que consegue trabalhar de forma indissociada com ensino, pesquisa e extensão, que tem seu corpo com uma parte de seus profissionais dedicados exclusivamente à instituição, que consegue oferecer cursos de graduação, mestrado, doutorado, e que, por isso, gozam de maior autonomia acadêmica e de autonomia administrativa. A verdade é que a gente não conseguiu fazer isso, a UESO continua sendo um centro universitário e tem passado por um processo de tanto esvaziamento que não é difícil imaginar que até mesmo esse status que ela tem possa vir a ser ameaçado pelas limitações que ela tem sofrido pela falta de política para o ensino superior dos diferentes governos, como também pela crise econômica que o Estado do Rio de Janeiro se encontra, o regime de recuperação fiscal, um atrás do outro, uma crise permanente que acaba dando justificativa para aqueles que não querem fortalecer o ensino superior. Porque é evidente que nesse período a gente viu muitas instituições crescerem, viu muitas áreas realizadas em concursos, mas a verdade é que a UESO convive permanentemente com uma fuga de cérebros. Os professores se azoneram devido aos baixos salários, devido às condições acadêmicas limitadas para desempenhar o seu papel e não conseguem sequer ter reposição. É uma verdadeira fuga de cérebros que está acontecendo na Zona Oeste. Então, o debate da incorporação da UESO pela UERJ nesse momento é um debate de sobrevivência do ensino superior na Zona Oeste. Sobrevivência e fortalecimento. Porque a verdade é que com todos os pesares a UERJ por ser uma universidade e por estar prevista na nossa Constituição, por ter um histórico, robustez, força, acadêmica e política tem conseguido sobreviver de uma maneira bastante diferente da UESO. Vinde que agora, esse ano mesmo, a UERJ está se expandindo para dois novos campos, um no subúrbio da cidade do Rio de Janeiro, o outro em Cabo Frio. A UERJ lançou novos programas para garantir a permanência dos seus estudantes na universidade nesse período de crise relacionada à pandemia. A UERJ garantiu o auxílio tecnológico para os seus profissionais garantirem atividades remotas. E a UESO não conseguiu garantir nada disso. Então, a incorporação da UESO pela UERJ é aprovada pela comunidade universitária de ambas as instituições, ela chega para mim como isso, como um grito por sobrevivência. não é o que eu gostaria, não é o que eu lutei pelos últimos sete anos, mas é o que eu vou votar, o que eu estou trabalhando para que seja aprovado nessa casa, porque eu entendo que eu não posso pedir para profissionais que têm um salário 60% mais baixo do que os seus colegas de outras instituições estaduais com a mesma titulação, com a mesma formação e com o mesmo papel desempenhado, eu não posso pedir para que esses profissionais se submetam a isso, continuem esperando um futuro que sabe-se lá quando quem for o governador nós vamos conseguir mudar essa situação. Nós não conseguimos mudar pelo parlamento, nós aprovamos aqui uma lei para facilitar os enquadramentos dos professores da UESO pelo Conselho Superior, essa lei foi considerada inconstitucional e o Conselho da UESO foi proibido de fazer esses enquadramentos. Então, não posso vender ilusões. Ah, nós vamos aqui aprovar no parlamento. Não vamos. Ah, vamos aprovar o plano de cargos, carreiras e salários. Não foi enviada a mensagem. O parlamento não tem como ele criar por conta própria um PCCS. E agora, com o regime de recuperação fiscal, tem que esperar mais dois anos. Nos últimos dois anos, 20% dos professores da UESO se exoneraram. Vamos esperar se exonerar mais 20%? E a UESO não conseguiu realizar concurso para repor essas exonerações nesse último período. É disso que se trata. Eu acho que o ensino superior na Zona Oeste vai estar mais protegido, mais fortalecido academicamente, mais fortalecido socialmente, conseguindo fazer pesquisa, extensão, garantindo bolsas para os estudantes, garantindo iniciativas que integrem a instituição de ensino à comunidade através das ações de extensão através da incorporação com a UERJ do que como está hoje com uma Secretaria de Ciência e Tecnologia que não consegue tomar iniciativas de induzir o ensino superior. Até porque a UERJ e a UENF têm uma autonomia, se desenvolvem por conta própria e a UESO fica no limbo de uma secretaria que não tem política para o ensino superior de forma mais estruturante, que as suas grandes instituições já universitárias conseguem ter suas dinâmicas de forma diferente, é importante destacar. A UENF também tem sofrido muito, não tanto como a UESO, mas esse é um debate necessário que a gente vai ter que fazer nessa casa aqui o mais rápido possível, mas que a UESO está morrendo por inanição. Nós não podemos permitir, não é a saída que eu gostaria. Se eu fosse governador do Estado, teria uma política de expansão do ensino superior, mas eu não sou governador, não posso fingir que sou e me comportar como se não estivesse vendo que os professores estão se exonerando, que as pessoas estão adoecendo porque não têm condições de trabalho, que os alunos estão evadindo e que, inclusive, do ponto de vista acadêmico e econômico, as condições dos estudantes da UESO são muito piores. A UERJ oferece uma bolsa própria para cada cinco estudantes que tem na UERJ. Então, além das bolsas por conta das cotas, que a UESO e a UENF também têm, a UERJ oferece uma bolsa própria para cada cinco estudantes. essa bolsa pode ser de monitoria, pode ser de extensão, pode ser de pesquisa. A UESO não pode oferecer nenhuma. Então, o aluno já entra na UESO com menos chances de ter sucesso acadêmico, de poder se dedicar à pesquisa, ao ensino, à extensão, porque a UESO não tem condições de oferecer isso. Não tem condições por quê? Porque não tem um corpo qualificado? Não. Todos os professores da UESO são doutores. Não tem condições porque isso está na lei que criou a UESO. Essa é a natureza institucional da UESO, um centro universitário que foi criado cheio de amarras e limitações. Então, dialogando com o deputado Aleomar Coelho, que acabou de fazer uma fala, não é verdade que nós temos uma universidade e vamos deixar de ter. Nós temos um centro universitário que vai ser incorporado por uma universidade. Então, a gente perde uma instituição de ensino superior? Perde. Em compensação, essa unidade de ensino vai ser incorporada por uma universidade, vai passar a ter muito mais força acadêmica, pluralidade e amparo institucional do que tem hoje. Então, é um debate complexo. Eu entendo todas as partes. Não é um debate fácil para mim também. Gostaria que a solução que a gente estivesse enfrentando fosse outra, mas não posso permitir que as comunidades universitárias, todo o corpo docente, todo o corpo técnico da UESO, que sejam a favor da fusão e a gente viria as costas para essa situação que é uma situação que tem a ver com o planejamento acadêmico, com o planejamento do acesso ao ensino superior, da pesquisa, da ciência no Estado, mas que também tem a ver com a condição de trabalhadores e trabalhadoras que estão sendo subremunerados, que não estão tendo o seu trabalho devidamente reconhecido. Isso, para mim, é uma questão de princípio. Vou sempre estar a favor do reconhecimento e da valorização do trabalho de trabalhadores de quaisquer áreas especial da educação que é a área que eu atuo. E o segundo tema relacionado à educação que eu quero trazer aqui, deputada Marta Rocha, vossa excelência hoje fez fala sobre isso, a gente viu aqui um grupo de estudantes do Colégio Estadual Prado Júnior vindo aqui reivindicar o fim do processo de fechamento do curso de turismo nessa instituição. Eu tenho circulado, visitado muitas escolas no Estado, e tenho visto que está se repetindo um processo que aconteceu de forma muito acelerada durante o governo Pesão, que é um processo de fechamento de cursos, de escolas, de turnos e determinadas modalidades de ensino em escolas do Estado do Rio de Janeiro. Eu estive no município de Angra dos Reis, onde uma escola estadual tem sido diminuída e, inclusive, o seu prédio agora vai passar a ser compartilhado com a Secretaria Municipal de Ensino lá no bairro do Japoíba. É um prédio de um CIEP, um CIEP que vem sendo cada vez mais esvaziado e que vem perdendo estudantes. Isso é muito grave e isso aponta num momento de crise onde a gente tinha que mobilizar a sociedade para que as crianças, adolescentes, os jovens e adultos voltassem para a escola. O governo está permitindo passivamente e até de alguma forma estimulando o processo de desescolarização da nossa população. O mesmo a gente vê acontecer num município de Cabo Frio, onde a gente também esteve visitando uma unidade escolar, um CIEP, que também está enfrentando um processo de esvaziamento e, por isso, também de fechamento. A gente visitou o CIEP que está sendo municipalizado, o CIEP 150, a professora Amélia Ferreira e eu destaco que existe uma lei em vigor, uma lei de minha autoria, junto com o deputado André Siciliano, a lei 8175 de 2018, que proíbe que escolas sejam fechadas no estado do Rio de Janeiro, sem uma consulta prévia à comunidade escolar e sem uma consulta prévia ao Conselho Estadual de Educação, para que ambos emitam pareceres relacionados à demanda pela existência daquele curso ou daquela escola e relacionados também à garantia de acesso à educação dos alunos que até então tinham como referência aquela unidade escolar. Por quê? Porque se não houver a garantia de acesso para esses alunos, o curso, a instituição, o turno de educação que está em processo de fechamento não pode ser fechado. Tem que se garantir o funcionamento. O caso da Prado Júnior que veio aqui hoje é evidente. É um curso técnico, está sendo fechado, numa instituição importante, que há uma grande demanda de oferta para esse curso, que uma vez ele fechando, quem quiser cursar essa formação em turismo não vai poder mais cursar. Isso é absurdo. e eu quero fazer um apelo para o secretário Alexandre de Vale que não aprofunde novamente essa tendência de fechamento de cursos, de turnos, de escolas no Estado do Rio de Janeiro. Nós temos que garantir o acesso à educação. A pandemia nos impôs a maior crise da educação da história do Estado do Rio de Janeiro. Os índices de evasão nas escolas chegam a 40%, 45%. É um recorde histórico, deputada Marta Rocha. Nunca tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens e adultos abandonaram as nossas escolas. Nos turnos da noite, onde estudam majoritariamente jovens e adultos, nós temos turmas onde a evasão chega a 85%. De uma turma de 20 alunos, nós temos casos onde estão saindo da escola 17, 16, 18 alunos, uma situação dramática. E é inaceitável que esse processo continue. A gente tem que reverter isso. Tem que garantir uma oferta ampla, territorializada e mobilizar a sociedade. Fazer chamada pública, o processo de matrícula está aberto, fazer buscativa, não deixar que nenhuma pessoa fique para trás, que nenhuma criança, que nenhum adolescente, que nenhum jovem ou adulto deixe de frequentar a escola porque faltou empenho do poder público a garantir esse direito básico para a população que é o direito à educação. não havendo mais nenhum orador inscrito, agradeço a todos aqueles e aquelas que nos acompanham pela TV Alerj. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.